Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você, está tudo bem por aqui e espero que seja tudo bem por aí. Eu vou iniciar aqui o passo a passo do efeito tijolim, não é difícil, é muito fácil fazer esse trabalho, você gasta pouco, consegue dar uma repaginada na sua casa, no seu muro, numa parede que está feia, o Natal está chegando aí, o ano novo também, então eu aconselho que você tenta pelo menos mudar a paisagem da sua casa, o ano passado eu acredito que estava feio para caramba, então está aqui uma ideia bacana, efeito tijolim no seu muro, na sua parede, o pessoal vai achar que você reformou a sua casa inteira, eu acredito que vocês aí, a maioria conhece essa placa acrílica, aquela que é usada em box de banheiro e tal, muitos preferem o blindex, é o vidro, mas ainda se usa isso aqui, então gente, vou ensinar para vocês direitinho fazer esse molde, vou tentar fazer o vídeo bem rápido aí para não tomar tempo e finalizar o serviço com um excelente acabamento, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, faça o seu comentário e também não há porque você não divulgar para o seu amigo, então divulga para ele, porque ele também precisa saber disso aqui, vamos ao passo a passo? Então vem com os Zéias, valeu! Para fazer o molde, a primeira coisa que eu fiz foi cortar um pedaço da minha placa acrílica e definir a medida dos tijolos que eu queria, tá? Então eu deixei aqui ó, com seis centímetros na vertical e vinte e três centímetros na horizontal. Com um pedaço dessa placa aqui, consegue-se fazer um molde, tá? Para não perder essa placa, eu acabei fazendo com outro pedaço, né? De chapa acrílica, não precisa usar um desse aqui, com isso aqui, você consegue fazer tudo, mas só para não desperdiçar. Então vamos lá, seis centímetros e vinte e três. Fazendo isso aqui com meu molde, eu resolvi marcar ó, olha só, marquei aqui, marquei aqui e assim sucessivamente, com a canetinha, eu fui marcando, fechei um pedaço aqui ó, para vocês verem como que eu fiz. Como esse tijolinho terminou aqui, eu vou pegar aqui ó, já tem uma marcação aqui, vou colocar no meio, porque é tijolo amarrado, tá? Intercalados. Seguindo essa linha, eu vou riscar aqui, riscar aqui. Isso aqui é a marca da massa. Quando estiver na parede, vocês vão perceber o efeito, tá? Ou a junta entre um tijolo e o outro. Então eu marco aqui, lá na parede vai ficar a marca da massa aqui ó. Fisco aqui. Aqui eu uso a mesma marca do molde, sempre usando essa linha imaginária, para marcar bonitinho aqui ó, para não ter perigo de se perder. É muito simples. Estou aqui, eu já tenho um pouco marcado, olha só. É só cortar essa parte. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Aqui amigos, nosso molde está pronto, agora nós vamos preparar a parede para receber o efeito tijolinho Aqui pessoal, olha só, a condição dessa parede, de repente é bem próximo do que você tem na sua casa, tá? Nós vamos fazer a preparação agora, feita essa primeira parte, dá uma boa secada, aí no outro dia a gente dá continuidade com o nosso efeito Eu tenho um pouco de argamassa aqui, precisa ser feito um fundo naquela parede Então eu aconselho que use o argamassa C3, que seja uma argamassa forte Essa é a preparação da base, por vários motivos Para melhorar na aderência, você criar um ponto de aderência bacana na sua parede Depois que você colocou dentro da água, é só misturar ela legal, pode ser com a própria colher Fazer um fundo com essa brocha Passando ela na parede, na superfície Aí amigos, é só passar a nota da parede Bom amigos, a nossa nata de argamassa está bem seca Já está pronta para fazer a textura O próximo passo é pegar um nível Você precisa nivelar Fazer um nivelamento Para que a sua textura não fique torta Nem para a esquerda E nem para a direita Pegue um lápis E risque Nós temos uma bolha de água bem aqui Na hora que ela estiver bem no meio Isso aqui é para quem não entende, tá pessoal? Na hora que ela estiver bem É porque a sua parede O seu ritmo está nivelado Então vamos lá Depois que você fez esse risco Vai pegar a nossa obra de arte Eu vou usar essa fita dupla face Olha só Para colar ela No local Vou colocar aqui Três pontos Bonitinho Agora é só tirar Aquela outra parte da fita aqui Tira dos seis pontos Cola na parede E aí E aí E aí E aí E aí E aí Com o nosso molde na parede Eu vou preparar a argamassa Eu tenho aqui o xadrez vermelho Só lembrando amigos Não existe uma regra para a tonalidade Do vermelho Existe tijolinho de barro De várias cores Meio amarelado, mais amarronzado E o mais tradicional O vermelho Tem um pouco de água Aqui dentro Vou colocar uma colher O xadrez vermelho É interessante Dê uma mexida nele primeiro Você pode usar isso aqui O misturador na furadeira Você pode fazer esse movimento Olha só Mexe rapidinho Estou fazendo em uma pequena quantidade Porque a proposta na parede é outra Outra coisa Eu estou usando uma argamassa Branca Não é necessário Não é obrigatório usar Uma argamassa branca Tá bom? Porque não altera tanto na cor Também de uma vez Que não tem uma obrigação De uma cor padrão Tá? Você pode usar argamassa branca Ou argamassa cinza Para fazer a sua textura Depois dos xadrez Dentro do balde A gente coloca a argamassa Agora é só mexer Gente Porque a nossa argamassa Ela está pronta Olha aí 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 A argamassa, amigos É a mesma consistência, ó Quando está fazendo revestimento na parede Tem que ser isso aqui, ó Tá? Olha só Eu não acredito que você vai deixar o seu muro Passar esse Natal feio Depois de uma aula dessa E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu acho que a maioria vai preferir desse jeito. Existe uma forma muito bacana de você ajudar o canal Vem com Oséias. Pegue esse vídeo. Coloca no seu Facebook. Beleza? É uma forma muito legal. Eu vou ficar muito feliz. Faça seu comentário. Deixe o seu like. E vamos até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.